Fala aí galera, aqui é Henrique, bem-vindos a continuação de ICO Sem demora vamos atrás do nosso objetivo, explicar rapidinho o que aconteceu no Silent Hill Que é a série de sábado e foi postada no domingo Alguns problemas com o Content ID, não vou entrar em detalhe técnico Vamos minha filha, vamos que hoje o bagulho tá corrido Vixe, a tela andar aqui é foda Então uma pequena cinemática deu problema, não é problema Constou o Content ID, editei, tentei algumas coisas, então perdi o sábado inteiro Tentando enviar o vídeo só consegui enviar no domingo Inclusive eu expliquei isso, eu fiz um adicional, postei no... Quando seria aquela cinemática, expliquei Mas ainda assim tem sempre alguém que pergunta Ué, série de sábado postada no domingo por quê? Então, falando logo no começo desse só pra deixar claro o que aconteceu Não foi de putaria, ah ele não quis postar, tá com putaria Não, não deu mesmo pessoal Problemas técnicos Praticamente a mesma coisa do... Tô tentando me lembrar o nome da torre Praticamente a mesma coisa que nós fizemos daquela desgraçada, aquela torre lá da esquerda Nós temos que fazer agora na direita Então nós temos que abrir São uma, duas, três portas Não sei se eu posso chamar isso de porta, escotilha E fazer com que a luz Daquele negócio que parece ser o satélite passe Dali pra cá Mais ou menos isso Vai ficar claro quando eu mostrar pra vocês Difícil explicar em palavras Então, é um pouquinho diferente A dificuldade dos inimigos aumentou Porque a quantidade deles tá maior Então você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior Mas agora nós temos, além do Chico Doce Nós temos uma espada Então se você precisar mesmo Ir pro confronto Português bonito Ir pro confronto você já tem o que usar Reparem na cabada de puta aparecendo É só pra encher o saco, né Não sei se eu posso meter o Miguel Se eu vou ter que matar esses bostas E... Digamos que nessa parte eu vou poder esclarecer Uma pergunta Uma dúvida que surgiu durante o... A série E era sobre... Porra, mano Tô perdendo igual bosta O porquê de existir? Como é o nome daquilo, cara? Não, 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 não Não sai do buraco Meu, se tem um inimigo chato Só esses aqui E o pior Pô, você tirou outro buraco Conseguiu Tomou uma cacetada Veio o outro Pega a vidazinha Leva pro outro buraco Aqui Hum, não vai dar tempo Acho que dá Eu me perguntei Pô, por que que tem esse suporte Aqui no satélite Ainda na outra torre Né? Pra girar Esse... Essa estrutura Essa parabólica gigante Se não dá pra girar Então... Meio que mais ou menos Nessa parte Você entende Naquele caso ali Tava já na posição Mas nessa daí Ela tava posicionada Pra direita Então você precisa Desse suporte Pra deixar ela centralizada E fazer com que Os raios passem E aí você consegue Energizar A parte da direita Do portão Pra poder sair Desse local Teoricamente é isso Mas vocês vão ver Que o buraco É um pouco mais embaixo Pô, ainda tem puta Eu acho que De todos os locais De todos os confrontos Aqui É onde surgem Mais inimigos Não tem comparação Com nenhum outro Eles spawnam Acho que Quatro vezes De cada buraco São três buracos Então são doze Pelo menos Doze inimigos Mas eu acho Que ainda tem mais Não sei se é de bônus Não sei se é de putaria Não sei se é impressão Mas eu acho Que ainda tem mais Não sei se vocês vão Conseguir ouvir O barulho de asa Porque a música Ela para A música cessa Porque não tem Mais inimigos Mas aí você já começa A ouvir o barulho Das asas E já sabe que tá chegando O puto Puto vai encher o saco Aí depois começa A música de novo Aí você perde Um tempo desgraçado Aí Ainda tem mais Porra Tiraram o dia Para encher Bem boi não Caiu Vai apoiar Do mesmo jeito Quer ter mudado Para a espada Mas Está na mesma Sério Para ajudar Eu erro Atacado Chico Doce Até que ele é Muito poderoso Se não existisse A espada É que a espada Existe Por causa De objetivo Você precisa dela Para romper Algumas cordas Chico Doce Faz um puta De porra Maluco Exigente Exigente não Existente Fazer um trampo Interessante Eu não sei se é mais Interessante Você bater No monstro Com o taco Com a espada Vem Espada aqui Faz dodói É perigosa Só duas Mas acho que Eu já tinha acertado Umas Faz muita diferença Bom Aqui em cima Tem uma outra alavanca E essa alavanca Vai fazer com que O suporte Os dois suportes Da parede Aqui de trás Virem para cá Então a mesma coisa Daquela outra parte Preciso colocar fogo Nisso Aí vai faltar Apenas uma E além disso Nos resta Vai ficar faltando Faltando também Pode estar foda Vai ficar faltando também Como se diz Mudar a posição Da parabólica Para fazer com que Os raios Passem para cá Aproveitar que tem um fogo Ali em cima Minha filha Suba minha filha Isso Muito bem Inteligência artificial Também não ajuda É só negócio Para você Ficar contendo E bom Eu tinha um plano Ela estava pensando Dois ou três episódios Além daquele Para encerrarmos Eu acho que Se eu quisesse encerrar hoje Se eu fizesse um vídeo De uma hora Eu conseguiria encerrar Então eu vou Deixar Vou criar mais uma semana Vou criar um suspense Vamos fazer isso daqui Vamos ter acesso Então Ao exterior Vou criar um monte De suspense para vocês E aí no próximo vídeo Nós vamos ver O que acontece Todo o mistério Tudo O encerramento Enfim Da série Só no vídeo que vem Tem que criar o suspense Manter a audiência Malandragem Você já sabe como é Não sei se eu vou Para lá Já Virar o satélite Vocês viram Que eu chamei de satélite Chamei de parabólica Hoje eu estou dando Umas gaguejadas Que é interessante Eu acho que é o Como eu fico Chamando a minazinha E aí não vai Você fica entediado Você pensa que já falou Aí você não falou Daquilo Às vezes você tem que Falar de novo Às vezes vem uma palavra Que você acha Que seria melhor Que a outra Às vezes você engasga Porque você é besta Diversos motivos Vamos minha filha Vamos Tem um tempo Você está Até lá sacada O que ele quer que eu faça Ele botou a mão ali O que? Para subir? Aí tem um delay Dois segundos Ah é para subir Aí tem mais um delay Eu quero subir Aí ela sobe Mais ou menos isso Então o que eu tinha questionado No outro vídeo é Por que tem o suporte Aqui no Na parte de baixo Hoje está me fugindo Alguns termos também Se não dá para movimentar Pelo menos na outra Não dava E aí a resposta é essa Seria para alinhar Se estivesse desalinhado E não tem como Ah tem como virar para o outro lado Para que você vai virar? Não sei Mas não tem Só tem como virar Dali para cá E assim que você termina Tem uma Mini cinemática Então aqui Aqui fora O que tínhamos que fazer Foi feito Agora Nos resta a parte de cima Já dando procedência Para abrir a última escotilha Aqui é um caminho Meio longo Nós temos que fazer Um caminho aqui em cima E o problema Não seria chegar Com o nosso personagem Lá do outro lado Puta Até ela subia Foda O problema é fazer A Yorda Que é ela Ela é o nosso passaporte Ela tem a energia Necessária Para fazer Acionar as movimentações Tanto os pilares Quanto a porta Acho que eu não estou Me esquecendo de mais nada Ali em cima Nós temos que explodir Acho que eu já vou fazer isso Eu vou descer então A ponte Descer de um lado Descer do outro Avanço Para pegar a bomba Já destruo ali E já avanço com ela Ah, mas eu preciso Antes de Quer dizer Depois de destruir Isso daqui Eu preciso ir Até o outro lado Ter um pequeno puzzle Não é nem um puzzle Nós temos que subir A parede Então você tem que acertar O lugar certo de subir Para não cair Então você calcula Na hora que você calcula Não adianta porra nenhuma Que você cai E aí tem que fazer tudo De novo Eu fui trocar Eu preciso da espada aqui Não sei De qualquer jeito Se eu perder tempo Em alguma parte Como sempre O poder da edição Está do nosso lado A barulheira está foda Eu acho que Quando eu comecei a gravar No começo do canal Era mais tranquilo A coisa tende a ficar Cada vez pior Está embaçado Vou descer a outra parte Também Por um instante Eu já fiquei com o cu Na mão Pensei Caiu lá embaixo Morreu Sorte que ele caiu Aqui Porque não tem HP O teu personagem tem HP Não Quando o inimigo te ataca Ele te ataca Só para distanciar E pegar a menina E levar para o buraco Só isso que ele faz A única forma Do teu personagem mesmo Morrer A culpa foi dele Ninguém me houve Por causa dele É porque você caiu Não precisa ser Uma distância muito Muito alta não A distância muito alta Está certo Qualquer coisinha Já serve para mandar ele Para o colo do capeta Então nós precisamos Trazer a Yorda aqui Que aí os pilares Vão ser criados E aí depois Nós vamos abrir A outra Como se diz As outras comportas Para poder colocar fogo Para abrir a porta maior E assim possibilitar Com que os raios Passem Da parabólica Para o portão Então teoricamente É isso que nós temos Que fazer A merda é o tempo Que eu perco Isso tentando me lembrar Aí eu me distraio E o telefone toca É um monte de coisa Só coisa legal Vamos minha filha Será que ela desce? Pode descer Só confia Isso Muito bem Até que ela não está tão mole Hoje Falo isso e me arrependo Já já tem uma escadona Sabe aquela escadona Desgraçada Que ela demora Sete minutos Para subir Então já tem uma dessa Eu já vi Que hoje promete Meia hora depois E eu fiz uma coisa Meio jegue aqui Quando eu cortei A segunda corda Dessa ponte Lá na parte de cima O que aconteceu? Por sorte Eu caí aqui na parte De baixo E eu simplesmente Passei batido Da porta Que está lá Porque se eu não Entrar naquela porta Eu não desligo a água Está a sala Lá da direita Então eu preciso Desligar a água Para fazer Não é nem o nosso personagem Porque o personagem Ele sobe pelo suporte Pelo alicerce Na parede Ele sobe tranquilamente Preciso desligar Para fazer com que ela suba E para eu lembrar Disso daqui É que eu vou cortar A putaria toda Mas Tenho noção Do tempo que eu perdi nisso Agora nós temos que pegar Nossa amiguinha Com todo o carinho Toda a destreza Toda a paciência do mundo Levar até o outro lado Acho que eu vou cortar Para voltar de lá já Bom A sala que nós vamos voltar É o saguão principal Da primeira comporta Só que agora Nós temos um presente Não sei nem quantos são São os putos Ai A puta que lá Merda Larga Bosta Isso Eu ia falar para vocês Dá todo o tempo do mundo Para você ir Passar correndo Tranquilamente Eles não vão nem conseguir Fazer nada Mas vocês estão vendo Que eu consigo enroscar O personagem na parede O negócio do ajuda Não flui como deveria Mas teoricamente É o seguinte A velocidade de movimento Tua e da Yorda Que aliás A velocidade dela é maior Do que a do teu personagem São superiores A velocidade de movimento Daqueles inimigos Então tecnicamente Eles não poderiam te alcançar Puta que pariu Eu me esqueci Da bomba Eu estava lá Por que eu não explodi Essa bosta antes Quando o vídeo está pronto Você vê no YouTube Tudo certinho Pô ele esqueceu Está voltando É uma beleza Agora O fato de ter que carregar Ela sempre Se você deixar ela muito longe O pessoal vem Leva ela para o buraco Você não tem nem Como reagir Todo aquele trampo Que você fez Você vai ter que fazer De novo E aí se você esquecer Uma coisa tão básica Quanto uma bomba dessa Eu tive que voltar O problema não Porque ela já estava Do lado da porta Certo Você pensa Por que você não deixou Ela Porque ia dar merda Tive que trazer ela Para cá Vou ter que trazer ela Para lá De novo É só um negócio Interessante É só para testar Sua paciência Então vou deixar a bomba Aqui E aí outra coisa Que eu devia ter pensado É Ainda bem que o jogo Vai nos ajudar Eu preciso de um taco Preciso do Chico Doce Para botar fogo No Chico Doce Na cabeça dele Na ponta dele E aí acender a bomba Sorte Eu acho que o desenvolvedor 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 pensou nisso Falou Não vamos colocar próximo Vamos facilitar a vida Que ele já deve estar puto Pelo fato de ter que carregar A Yorda para cima Para baixo A velocidade dela Não ajuda Tem um monte de puto Querendo arrancar um pedaço Do braço dela Então vamos facilitar E foi isso que eles fizeram Seria uma boa Se ela já estivesse ali do lado Atrás da porta Que nós explodimos Se bem que ela poderia morrer Na explosão Não sei Era só puxar ela E dar procedência no objetivo Aproveitar para salvar o jogo Que digamos que eu estou sentindo Uma treta E a última coisa que você quer Acredita em mim Ou só se você grava Ou qualquer coisa assim É ter que refazer alguma parte Ah se liga Vamos minha filha Vocês viram isso? Ela enroscou por quê? Não vai me dizer que não? Aí então Puta que lá merda Não cara Tua movimentação foi errada Largue Aí Tua movimentação foi errada Ela enroscou porque ela quis Como eu disse Tecnicamente A velocidade deles É inferior a nossa Então não era para eles Nos alcançarem O problema é que eu consigo Enroscar ele na parede Aí ela enrosca no pilar Enrosca no degrau Então digamos que a movimentação Não ajuda De resto Está tudo Vamos minha filha Apacou por quê? Está tudo indo mais ou menos Até que está legal Vai um jogo curto Eu adoro esse tipo de cenário O bagulho é gigantesco Tem um personagem que é minúsculo Levando a Minazinha aqui Ela estava presa Então ele deduziu Pô ela está presa por quê? Eu vou resgatar ela Então sem saber até mesmo o nome Ele decidiu Não dá para entender Muita coisa que o pessoal está falando Como que ele se comunica Ou qualquer coisa assim Mas ele decidiu Que ele vai tirá-la dali Então é uma história legal Eu acho pelo menos Uma bela trama Desse jeito que está aí Então vale a pena jogar E vale a pena gravar também Eu salvei o jogo Por causa do seguinte Eu não sei se eu meto Miguel e corro Que é o que eu tenho feito aqui Porque os inimigos Os bostas de lá Eles vêm até aqui em cima Diferente dos outros locais Não, 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 não Eu não acredito Ainda bem que eu salvei O que eu não tinha certeza É Se eu tento enfrentar Antes De acionar Os blocos Ou tentar só correr Sabe? Corre só no bloco Tem que voltar lá embaixo E ser suicídio Provavelmente não ia dar tempo Eu não poderia pular daqui Ele morreria Foi o que aconteceu Então eu teria que fazer Todo aquele caminho de volta Para poder resgatar ela Então nem pensar Eu posso errar Estou mais a fim de perder tempo Não, está surgindo mais um puto Lá do fundo Aproveitar para criar mais um bloco Mas provavelmente Olha aí Vocês estão vendo Ele enrola Isso Fica para trás mesmo Agora tem que desistir Já surgiu mais um Do outro lado Trampada de bicho asqueroso Essa espadinha Tem que fazer um trampo legal Facilita a minha vida Acho que isso é o suficiente Se essa área fosse igual a outra Em matéria de quantidade de inimigo Porra Eu ia perder muito tempo Então eu estava em dúvida Se não daria para simplesmente correr E fazer isso que eu estou fazendo Mas vocês estão vendo Que Malha e malha Já estava enroscando E aqui tem que parar Entre o surgimento de um bloco E outro Então eu acho que é da merda Nessa parte Se existissem alguma sombra Próximas Elas seriam destruídas Mas Eu acho que não daria tempo Para ficar essa putaria Até Ou eu eliminar Ou dar alguma merda Abrimos então As outras duas cumbucas Ali para a última porta E fazendo isso Nós teremos encerrado Aqui o trampo Dessa torre Temos que voltar lá Para o Aí nós vamos conseguir Então acesso Ao portão principal Para poder sair desse local Porque o plano Desde o começo Do teu amiguinho aqui Da amiguinha dele É vazar Dessa bosta Agora eu vou colocar fogo Esses do Chico Doce Eu não sei se Como eu tinha pensado Pensei em trazer o Shadow Of The Colossus Na continuação Eu estou pensando Em antes de fazer isso Pegar mais algum jogo Que eu comecei E não terminei E dar procedência naquilo Porque Como eu estou editando Muito bem Está tudo Induindo mais ou menos Como eu gostaria Não estou perdendo tempo Mas Eu preciso terminar Alguns que estão em aberto Alguns há muito tempo Para poder pensar Em começar um jogo novo Então está aqui Serra Aventura No Pilar Oeste O Pilar da Direita Teve um comentário Do escrito Que eu sempre Tinha dúvida Pô, mas Qual é a tradução De Oeste Ist E aí mesmo Sabendo a tradução Leste Oeste Para onde Onde é Oeste Onde é Oeste Então Oeste Direita Quer dizer Leste Direita E Oeste Esquerda Então ficou errado É, estou vendo Que eu não aprendi Eu só acho Vamos minha filha Vamos Ó, eu Suspeito Até o personagem Está ficando aflito Já O jeito dela descer A escada Essa interação É a mesma Para te encher o saco Você se lembra Da Ashley Do Resident Evil 4 Eu não me lembro De ela ser tão Eu ia chamar de inútil Mas inútil Pô, coitada Ela estava presa Numa jaula Pega a leve Enfim Eu não me lembro De ela ser tão inútil Quanto a Yorda Ou será que era Aquela lá também Fazia porra nenhuma Direita Ah, não sei Eu gosto De cenário Desse jeito Que vocês estão vendo Esse bagulho gigantesco Porra, meu Olha o tamanho Dessa estrutura Aí você pensa É, mas não tem nada aí Realmente Eu tenho que concordar É uma Mas eu gosto Desse estilo Do jeito que está aqui Para mim está bom Pô, esse jogo Tem 300 horas De duração É, me dá Pode deixar Que eu vou gravar Direitinho E vou jogar Gravar eu não digo 300 horas É de fuder Mas Com certeza Eu iria jogar Quer saber Eu vou cortar Essa subida da escada Que é angustiante A merda É que todo esse caminho Pô, tem que subir Tá certo que tem que mostrar Para vocês Porque vai que algum dia Alguém vem assistir isso Porque não está conseguindo passar Então tem que mostrar Certinho Aonde eu fui Aonde eu liguei Tal coisa Aonde está Tal alavanca Como que eu passei De tal puzzle Isso eu tenho que mostrar Mas você sobe aqui Só para fazer A mesma coisa Que você fez Quando subiu do outro lado Que é para descer A ponte Então agora Nós temos Necessariamente Essa ponte Não teria Nosso objetivo Não seria de mexer Com essa ponte Porque do mesmo jeito Dá para voltar Não daria para voltar Por onde nós viemos Como que nós viemos Parar aqui Mágica Mas é só Para encurtar É um atalho E agora nós vamos Para aquele caminho Nós vamos atrás Realmente Do portão Já que agora Nós energizamos Os dois lados Ela descer aqui Aproveitei Para salvar o jogo Então agora Técnica Veja que está tudo certo Tudo pronto Para fugir Tem que ter uma Cinemática Meio longa E depois disso Eu vou encerrar o vídeo Vou deixar mesmo No clima de suspense Mistério Você está bem Minha filha Acho que uma boa resposta Seria uma resposta irônica Claro que estou Mas é mais natural Do mundo Fazer o que eu acabei de fazer Então pessoal Aqui É onde eu encerro E é aqui que eu quero Criar o suspense Então Eles vão conseguir fugir O que vai acontecer Você que já zerou o jogo Você que já assistiu Não vem comentar não Tá Não vem spoiler Para o pessoal Deixa o pessoal Tentar adivinhar Não Eu acho que vai acontecer Tal coisa Enfim É isso Se gostar Não esqueça De deixar as avaliações Eu já tenho Continuação de rico Meio mentirosa Essa estrutura Você acha que Um pedaço de pedra Desse ia conseguir Se manter Se não o suporte Embaixo Será que só eu penso Nessas coisas Tá vendo Então o próximo episódio Conclusão Eu vou te mostrar É mostrar para todos vocês Na verdade O que acontece Ao atravessarmos Essa ponte E a conclusão Realmente da história Eu vou te mostrar para todos vocês Eu vou te mostrar para todos vocês Eu vou te mostrar para todos vocês